Minha número 1, meu bebe Minha número 1, meu bebe Não sabe, boinha, baby, minha love Nada mais em camis de flau Já me pediu desculpas, perdão Pão de mago o meu coração E minha número 1, meu bebe Mas é uma maneira, não Cantar consigo, pão volta pra mim Mas é tempo que voltava atrás Mas é tempo que voltava atrás Só pão volta até ser que o homem Que um dia o apaixona Mas é tempo que voltava atrás Mas é tempo que voltava atrás Tomo de simbo, baby Minha número 1, meu bebe Só pão que minha número 1, meu bebe Só pão que minha número 1, meu bebe Tu prometi ser que eu Que o homem que vou amar Só pão que minha número 1, meu bebe É só o amor que entrei Mas é tempo que me dá E se eu não me pediu desculpas Mas é tempo que voltava atrás Mas é tempo que voltava atrás Só pão volta até ser que o homem Que um dia o apaixona Mas é tempo que voltava atrás Mas é tempo que voltava atrás Oh, no Onde simbo, baby Minha número 1, meu bebe Tu prometi ser que eu Que o homem que vou amar Só pão que minha número 1, meu bebe Vou que minha número 1, meu bebe Minha número 1, meu bebe Vou que minha número 1, meu bebe Minha número 1, meu bebe Mas é tempo que voltava atrás Mã é tempo que voltava atrás Só pão volta até ser que o homem Que um dia o apaixona Mas é tempo que voltava atrás Mas eu te vou voltar para trás Para morrer um pouco completo a minha vida Só um pouquinho a número Só um pouquinho a número Te prometi ser que Que não me que vou amar Só um pouquinho a número Só um pouquinho a número E um pouquinho a número Só um pouquinho a número 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 Tchau, tchau.